E aí galera, aqui é o Pedro Bor, e eu vou continuar aqui a nossa jogatina de Brutal Doom versão 19. Eu acho que agora de começo eu não vou conseguir testar a Serra Elétrica como eu tinha prometido, mas eu vou continuar. Eu pretendo deixar pelo menos um nível de Doom vencido para cada vítima. Oh céu, esses caras invisíveis são foda. Mas contra eles a Serra é muito efetiva. Perdi muita vida nesse início, mas estou vivo. Perdi um pouquinho de vida, mas valeu a pena. Olha só. Perdi um pouquinho aí. Onde foi aqui? Eu ouvi um barulho de alguma coisa se mexendo. Depois que eu apertei o botãozinho, mas não sei aonde. Droga. Bati minha cabeça no teto. Pelo menos não fui esmagado, né? Do que nunca e provavelmente eu seria esmagado. Que droga, eu quero descer. Céus, não sai esse barulho. Ah, tá, foi isso. Tá, foi. Vocês viram? Conseguiu o que eu queria. Vocês vão ver o que dá para fazer agora que eu peguei a runa de força demoníaca. Eu não sei se tinha no Doom original, se não me engano tinha. Esперcei o que euhana. Neste foi. É para Titilip, é isso mesmo. Isso é muito foda. Não, é outra coisa que eu posso fazer. Só que é claro que se isso daqui explodir perto de mim, eu tô fudido. Bom, por enquanto, só pra demonstração. Eu acho que tem um monte de bicho aqui, pronto. Eu não posso ficar bobeando. Mesmo com a força demoníaca. E a força demoníaca tem duas formas. Tem dois modos. O modo de esmagar e o modo de dilacerar. Eu vou ficar no modo de esmagar por enquanto, porque o de lacerar era o que eu tava usando antes. A diferença é que um tem fatality e o outro só explode os inimigos na porrada mesmo. Droga, eu tenho... Nesse modo aqui pra pegar o do barril. Pensei que o barril ia explodir na minha cara agora. Droga, eu fui lá dentro. Acho que eu peguei a chave amarela pelo menos, né? O que eu passo a fazer com essa chave? Melhor o que fazer. Tare. Quando os inimigos atiram um no outro, eles ficam inimigos. Um do outro. E começam a se atirar. É épico quando isso acontece com os terrins ou inimigos grandes. Droga, 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 droga. É isso aí, galera. Acho que eu acabei de me matar. Bom. Já volto, galera. Isso causa alguns bugs gráficos bem bizarros. Quando a câmera entra dentro da parede. Mas aqui esse jogo é feito pra ficar sempre em primeira pessoa, né? Quando a câmera mudar pra terceira pessoa, esses bugs podem acontecer. Essa força demoníaca é muito boa, mas eu vou só usar quando for realmente necessário. Porque... Encontrar os inimigos de perto é bem perigoso. Eu fico invencível enquanto eu estou nessas animações. E eu ganho 5 de vida pra cada inimigo que eu mato dessa forma. Mesmo que ultrapasse os 200. Lembrando que a vida máxima que dá pra chegar no jogo é 300, mas eu perigo de... 3 inimigos te matando se ficaram inimiguinhos. Ficaram de mal. Opa. Tem inimigo ali. Droga, droga, droga Não, 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 não. Vou me descobrir. Mas eu tinha um feather aqui da outra vez e não consegui me salvar. Por que não, né? Onde mais eu não explorei? Como que chegou a gente? Opa, quase caí agora, hein? Será que eu me aguardo aqui dentro, em cima? Porra nenhuma. Hum. Bom, agora que eu tenho cartão azul, vou continuar. É legal como o cadáver dos caras fica levantado por alguns. Nossa, que que é isso? Nossa, que maldição. Morram. Deixa eu fazer uma coisinha. Não sei se valeu muito a pena, não, carinhas. Deixa eu fazer uma coisa. Eu vou precisar de vida pra vencer esse jogo, então. Melhor eu ir com mais cuidado. Eu estou tentando. Eu vou me matar. Não tem mais ninguém aqui. É isso aí, galera. Então, se você gostou desse vídeo, curte e compartilha, por gentileza. Até a próxima.